As vezes o meu ansioso coração Quer fazer as coisas do meu jeito E nada dá certo Porque só tu sabes o que é melhor pra mim Não adianta eu tentar apressar o tempo porque Nenhuma folha cai se tu não permitir Tu sabes muito bem o que é melhor pra mim Então vou confiar, eu vou descansar em ti Descansar em ti Me ensina a confiar, me ensina a descansar Porque só tu tens o melhor guardado pra me dar Me ensina a confiar, me ensina a te amar mais A te amar mais Oh 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 Não permiti, tu sabes muito bem o que é o melhor pra mim Então vou confiar, eu vou descansar em ti Descansar em ti Me ensina a confiar, me ensina a descansar Porque só tu tens o melhor guardado pra me dar Me ensina a confiar, me ensina a te amar mais A te amar mais A te amar mais Me ensina a confiar, Deus Que eu anjo em tudo o que tu tens pra mim Pra mim, pra mim O que tu queres pra mim Pra mim Me ensina a confiar, me ensina a descansar Porque só tu tens o melhor guardado pra me dar Me ensina a confiar, me ensina a te amar mais A te amar mais Me ensina a te amar mais A te amar mais A te amar mais A te amar mais A te amar mais